Boa tarde a todos. Às 13 horas e 17 minutos do dia 9 de novembro de 2023, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e analisar casos específicos de embarcações que se encontram atracadas, fundeadas, abandonadas ou fora de operação na Baía de Guanabara, Baía de Ilha Grande e Baía de Sepetiba, ou em portos, mesmo estando específicos certificados autorizados. E contando com a presença dos senhores deputados Val Ciasa, deputada Lucinha e deputado Jorge Felipe Neto, dou por aberto os trabalhos da terceira reunião ordinária com o objetivo de obter as oitivas dos representantes do seguinte órgão, Instituto Estadual do INEA, senhor Ricardo Marcelo da Silva, diretor. Eu quero aqui passar a palavra para a deputada Lucinha. Boa tarde a todos, todos os deputados presentes, principalmente os convidados, assessoria, a nossa TV Alérgica. Como sempre, eu faço uma fala inicial, reportando a tudo que já foi feito até então, antes de abrir essa CPI e durante o período que ela já vem funcionando. Nas duas reuniões anteriores dessa CPI, falamos sobre um cenário clássico do Rio de Janeiro, cartão postal da cidade para o mundo, a nossa querida Baía de Guanabara. No fundo, entretanto, um cemitério, segundo relato da capitania dos portos, nessa CPI. Nas profundezas da Baía de Guanabara, haver 51 embarcações e cascos abandonados nos últimos cinco anos. Segundo o depoimento Portos-Rios, aqui nessa casa, antiga DOCAS, nessa CPI, uma força-tarefa liderada pelas Portos-Rios, em parceria com o governo do Estado, começou o trabalho de remover as carcaças em que um dia foram navios que atravessavam a paisagem carioca. Segundo o relato de Álvaro Sávio, presidente da Autoridade Portuária Portos-Rios, a esta CPI, a força-tarefa tem compromisso em retirar todas as embarcações listadas no relatório da capitania dos portos. A operação começou no dia 17 de maio, ou seja, seis meses atrás, quando a sucata de um navio abandonado há dez anos foi retirada. Segundo informações da imprensa, o processo levou cerca de cinco dias, e o material coletado teria sido encaminhado para locais de reutilização ou reciclagem. Vamos querer saber informações do INEA sobre isso, mas o alerta inicial para o processo veio a seis meses antes, em novembro do ano passado, quando o navio São Luís corrigiu com a ponte Rio Niterói e a Comissão de Saneamento Ambiental, na época, precedida por mim, começou a realizar audiências públicas e cobrar as autoridades sobre o tema. Logo em seguida, nós abrimos a Comissão Parlamentar de Inquédio, porque havia necessidade de ter uma CPI para que todos pudessem vir aqui e relatar, através da verdadeira realidade, do que acontece na nossa, não só na Baía de Guanabara, como na Baía também de Sepitiba. A remoção dos navios abandonados na Baía de Guanabara começou mais uma etapa no dia de 29 de junho, com o início da operação para retirar cinco embarcações abandonadas. O Tremendão foi a primeira delas. À medida que o barco era retirado, os sinais de decomposição vinham à tona. Quase não dava para ler o nome da embarcação. Isso na operação que se deu agora, já tardiamente, com muito tempo, e o Inédio sabendo que teria que resolver essa situação. Porque tinha o termo de compromisso lá atrás, com a Marinha, quando o Inédio tinha assumido a responsabilidade de retirar as embarcações e não as retirou. Mas vamos continuar o que foi apurado até hoje. Segundo o presidente da concessionária Portos Rios, que teve essa CPI, responsável pela operação, os outros quatro barcos seriam removidos em um prazo de 25 dias, a um custo de 600 mil reais. Ele disse que essa retirada está sendo bancada pela iniciativa privada. O que ele falou aqui nesta CPI. Tudo abordado na CPI, que eu vou coletando as informações. Se eu estiver errado, acho que a TV, aliás, está acompanhando sempre, sabe que é real o que vem acontecendo e a CPI vem relatando a todo momento. Essas dezenas de embarcações abandonadas dificultam o acesso de barcos de pesca ao cais, diminuindo a área de atracação e obrigando os pescadores a esperarem mais tempo para conseguir atracar, descarregar seus barcos. Além disso, oferece risco de acidentes e manobras. Em agosto, com o apoio da Prefeitura de Niterói, seriam retiradas outras cinco embarcações. Parte de um cais na Ilha da Conceição, os barcos são construídos majoritariamente de madeira. Tem porte médio, o maior com 28 metros. Queria me saber do INEA, se essas embarcações foram retiradas e qual o impacto ambiental de todo esse drama. Porque até então só está na falácia. A falácia não vai realizar nada. Segundo biólogos, que aí eu pego a parte dos biólogos e pesquisadores que também vêm a essa casa para dar contribuição da área ambiental, já ocorreram vários casos de liberação de óleo e outros poluentes na Baía de Guanabara. Mas nunca se consegue provar de onde o produto vaza. Então, dificilmente há punições. Vamos querer saber do INEA quais são as punições aplicadas nos casos das dezenas de navios abandonados. Se estão abandonados, tem que ter o quê? Tem que ter multa. Não vão ficar abandonados, afundeados aqui na nossa Baía de Guanabara sem destino nenhum. Não tem como. Agora eu quero fazer um breve histórico da situação pertinente para os nossos questionamentos ao INEA. Aí que entra o representante do INEA que na vez passada não pode falar. Agora o que eu faço em breve é, vamos lá. Em março de 2012, aí eu vou puxar lá atrás, que a CPI está pegando todas as informações que vêm lá de trás. Em março de 2012, mais de 10 anos atrás, a Secretaria do Estado do Meio Ambiente solicitou a Capitão dos Portos indicá-la como órgão público interessado e responsável pela remoção e destinação das embarcações, localizados em diversos pontos na Baía de Guanabara. Em 2012. Nesse contexto, o Comando 1º Distrito Naval publicou, em setembro de 2012, uma portaria pelo qual autorizava a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a remover as embarcações abandonadas ou fundeadas e designou a Secretaria como total responsável pelas operações. Os custos seriam cobertos pela venda das embarcações. Foi um termo que foi assinado e foi colado aqui por aquele senhor almirante que esteve aqui, que ele reafirmou que isso aconteceu realmente. Segundo informações vinculadas na imprensa, em 2013, o Governo do Estado, através do INE, realizou um leilão público que retirou do Canal São Lourenço embarcações que tinham os materiais mais valorizados, contendo aço e alumínio. Também peguei essas informações todas antes de estar presente aqui nessa CPI. Mas as embarcações de madeira, aquelas que estão ali empurradas ali para dentro de literói, largadas, que é de madeira que estão afundeadas há mais de 30 anos, vazando óleo, metais pesados e graxa e outras substâncias químicas não foram retirar. Então foi feito o leilão para retirar aquele que dava mais lucro, que era o aço e o alumínio. As outras, deixam lá. Aquelas fotos estão aqui? Eu queria que pegassem essas fotos aqui para distribuir para eles, por favor. Dá para poder tirar? Tira aqui para dar para eles aqui. Tem como tirar? Isso. É porque eu consegui pegar, deputados, aqui, todas as fotos, todas as embarcações. Eu fui atrás, eu sou chata, né? Eu fui atrás. Isso daqui. Entendeu? Todas as embarcações, e sabe qual é a data? Aqui, ó. 25 de janeiro de... 2023. 2023. Então nada aconteceu. Vamos lá. Retornando aqui. Vamos querer saber do INEA, um relatório contendo o cronograma e a forma de retirada de todas as embarcações que podem causar danos ambientais. aí aqui teve um dado que eu esqueci aqui. Uma vistoria do INEA realizada no dia 8 de maio de 23, eu acho que o senhor era bom anotar. Em 23, não sei se o senhor já estava, revelou que a empresa responsável pelo navio São Luís não concluiu o cerco preventivo exigido pelo INEA, que foi uma penalidade que o INEA exigiu, até em que fazer o tal do cerco. Não fez porque os técnicos não conseguiram vistoriar o interior do navio, devido às más condições de conservação e segurança do Estado, de corrosão da estrutura. Vamos querer saber do INEA quais são as condições atuais do navio e quais são as consequências sobre isso. Porque nós devemos só saber que não pode entrar se não tiver nenhuma forma de punir quem é o dono da embarcação ou então a própria Marinha junto com o INEA tomar as providências de cabelo que não pode ficar do jeito que está. Aí eu coloquei aqui, também vamos querer saber do INEA se é um relatório contendo o cronograma e a forma de retirada de cada embarcação e todos os cuidados ambientais a serem tomados. Além de todos os problemas que eu acabei de relatar, no dia 10 de maio desse ano, aí já vem o episódio, aconteceu com aquele navio tão currá, aquele que, de 300 metros de comprimento, com mais de 50 metros de largura, que transportava minério de ferro produzido para a Siderúrgica Nacional, na Baía de Sepitiba, que perdeu o controle do leme, se chocou com o fundo da baía, a colisão gerou danos ao casco e ao tanque do lastro. O navio transportava milhares de toneladas, eu levantei, 180 mil toneladas de aço, de minério, perdão, de minério, que iria para a Singapura. O INEA informou ter sido comunicado do incidente apenas 15 dias, ou seja, cinco dias depois, e disse que multou a responsável pela carga pela operação do navio. Isso a INEA falou na imprensa, que multou, que ela só recebeu cinco dias depois que ela tomou conhecimento do ocorrido e que ela multou. Então, o valor cobrado pode chegar a 50 mil para a empresa operadora do navio e 2 milhões para a CSN por descumprimento do seu licenciamento ambiental. Vamos querer saber se a INEA, através da INEA, se as multas foram pagas e aonde foram aplicadas. No dia 8 de agosto, nós enviamos pela Comissão de Saneamento Ambiental o ofício à INEA, solicitando diversas informações como providências a serem tomadas a fim que as multas sejam revertidas em prol dos potenciais prejudicados, como os pescadores, artesanais e as demais populações e as associações atingidas. Relatório de avaliação dos danos, inclusive o relatório parcial e demais relatórios produzidos sobre o caso desse navio. Relatório realizado na aplicação das multas e demais sanções de todos os envolvidos. Entre outros questionamentos, há três meses o INEA não respondeu isso à Comissão de Saneamento Ambiental. Mas como nós estamos na CPI, já muda, né, doutor Eduardo? Com certeza, deputada. Com todos esses problemas, não bastasse, ainda temos mais um. É sobre o que vamos questionar ao representante do NUC especial da Polícia Militar, a Polícia Marítima da Polícia Federal, que se faz presente aqui e não está aqui hoje, não é isso? Ele não pode vir porque ele está em votação. Ah, tá. Segundo informações vinculadas à imprensa, o doutor Felipe, membro da família proprietária da navegação Mansur, adorando aquele navio em São Luís, aquele que se chocou na ponte de Interói, afirmou logo depois do acidente do navio com a ponte de Interói que poderia ter acontecido pior. Graças a Deus não aconteceu nada. Ah, coitado, idiota. E continuou. O São Luís sofreu alguns assaltos piratas. Nossa empresa fez diversas queixas à polícia, mas não observamos nenhuma segurança efetiva. O navio é apenas objeto. Tem muita coisa por trás disso. Então, eu estou colocando a questão desse navio porque, na verdade, é muito fácil à empresa dizer que o navio teve assalto, mas, na verdade mesmo, até hoje, esse navio está onde? Está no porto, está tracado no porto do Rio de Janeiro. Por quê? Porque, até agora, a providência nenhuma foi tomada. Nós chamamos aqui a Marinha. A Marinha se pronunciou. E, depois que a Marinha se pronunciou, eu me recordo que nós fizemos uma série de documentos do Teutora Adalto, que eu gostaria que o seu deputado pudesse rever essa documentação que nós fizemos daquele almirante que esteve aqui no questionamento que nós fizemos. Se a obrigação da Marinha do Brasil preservar o ambiente natural, o meio ambiente dentro da Baía de Guanabara e dar transparência em relação à navegabilidade, o porquê que a Marinha, junto com o INEA, não resolve esse problema. E essa reinformação não chegou até agora. Então, eu fiz essa preliminar, está me falando que o representante não está aqui, infelizmente, tinha feito várias perguntas para ele, mas, o que eu queria dizer é que tem perguntas para o INEA também, mas, o novo presidente que já me aturou muito. Você já tirou cópia de seguir? Quero registrar a presença também do deputado Flávio Serafini. A deputada Lucinha que você salientou é muito importante porque as embarcações, a maioria delas de madeiras que não têm valor comercial estão poluindo a nossa Bahia e, realmente, as que interessa com o valor financeiro com ferro, com alumínio, estão sendo retiradas. Essas já foram listadas. Mas, o mais importante é o que foi feito com esse recurso arrecadado dessas embarcações. Nós já pedimos. Você fez quatro perguntas aí, eu acho que ficaria melhor de repente ele responder a você e também, Lucinha, a pergunta com o valor dessas multas arrecadadas, o que está sendo feito com esse recurso? Sim. E também, Val, deputado Val, quer pronunciar? Então, passa a palavra para o senhor Ricardo do INEA. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa casa representante do povo para poder esclarecer alguns assuntos. Vou tentar seguir a mesma ordem que a deputada Lucinha apresentou as perguntas aqui. sobre a questão da destinação das embarcações dentro da Força-Tarefa, o INEA ficou com a responsabilidade de dar todas as devidas alterações que fossem necessárias. Tanto com relação à prevenção ambiental e aí, nesse quesito, o DOCAS apresentou o próprio plano de emergência deles que ele já tem autorizado. Foi? Agora foi. Ah, bem melhor. que DOCAS já tem um centro de atendimento à emergência próprio e já tem um plano de emergência para atuar nos cenários de emergência caso alguma coisa acontecesse na remoção das embarcações. E, no caso da destinação, a Companhia de Limpeza de Niterói ficou responsável por tal destinação, já que eles já tinham todas as autorizações para tal. Sem interromper, na reunião passada, na audiência passada, foi colocada aqui para os representantes que estavam aqui que tinha uma comissão, uma força-tarefa que tinha representante da polícia, a filha da Marinha, do INEA, da Secretaria de Meio Ambiente, e eu pedi a ata dessas reuniões, vocês já lembraram? Eu queria a cópia da ata das reuniões para saber o que foi tratado, e essas atas não apareceram até hoje, não é, Supri? Eu não fiquei responsável pela elaboração, eu participava das reuniões, mas isso foi o que foi solicitado à INEA, que a gente desse as autorizações necessárias e fizemos, e também visse como ia ser a destinação que ficou a cargo da CLIN, que aí, nesse caso, a autoridade ambiental competente passaria a ser a própria prefeitura de Niterói. Sim, mas você, se interrompendo novamente, isso não é uma resposta concreta para mim, a INEA ficou responsável. E essa reunião, essa força-tarefa é que existe. Cadê a ata dessas reuniões para saber cada uma, qual é a responsabilidade de cada uma? Eu vou pensar de um jeito, a Marinha pensa do outro, a outra pensa do outro e nada acontece? Quem é o coordenador da força-tarefa? As reuniões foram conduzidas pela CNEMAR, mas foram algumas lideradas também por DOCAS. Então, eu acredito que eles possam ter as atas. Estamos falando aqui das seis embarcações, foram das demais. As seis já foram, teve a sua destinação. As outras embarcações? Vamos chegar nelas. Deixa eu só ir aqui. Mas a força-tarefa existe? Sim, sim. Tem ata dessas reuniões? Não fiz as atas, não fiquei responsável por fazê-las. Participei das reuniões. Não, passado foi falado que tinha ata, lembra? Sim, lembro, sim. Lembra? Vai lá. Mas vocês se reúnem? Independentemente de ata. Então, nós fizemos três reuniões. Uma delas, eu participei, que foi na CNEMAR, que foi conduzida pelo Hugo Leal, o secretário da CNEMAR. Tivemos uma reunião também com DOCAS, companhia DOCAS, mas nenhuma conduzida pelo INEA. As datas eu não me recordo no momento. Aproximado. Nossa, isso aí foi esse ano, pode ter sido em torno de março, abril, algo assim, mas é um chute bem vago. Aí depois de lá... Começaram as ações, e aí começaram as ações efetivas. Na última reunião que eu participei, efetivamente, que foi essa da CNEMAR, foi onde DOCAS saiu com a proposta de que eles iam conduzir as retiradas, e nessa reunião que foi feita na Casa Civil, eles falaram, olha, vamos precisar do INEA disso, disso e disso. Aí nessa ato que a gente saiu algum compromisso de emitir eventuais autorizações necessárias, e também estava presente a Prefeitura de Niterói, Prefeitura do Rio. Para a Prefeitura do Rio não sobrou nenhuma demanda, porque o primeiro foco seria naquelas embarcações em Niterói. Naquelas embarcações, entendeu-se que a destinação sendo feita pela CLIN, o órgão ambiental competente seria a própria Prefeitura, que já detém para fazer a limpeza. Eu só não consigo entender, Eduardo, nós pedimos a ata das reuniões. Ele foi uma reunião só. Fui colocado aqui que existe uma força-tarefa, uma comissão. Essa comissão não se reúne, pelo que eu estou vendo, porque o que eu pertencia dele é dar as autorizações em relação à questão ambiental. E as outras? O DOC, quando é que se sentou para marcar qual é a próxima data de retirada dessas embarcações? Porque é tudo de madeira. Se fosse embarcação pesada, mas tudo de madeira, tudo sucata lá. Depois dessa reunião, março, abril, de vocês chegaram a ter outra reunião? Não, nós participamos de duas operações, já executando o que tinha sido acordado. Trocas de e-mails para realmente emitir, avaliar a necessidade de autorizações e também para ver se havia alguma implicação ambiental nos aspectos de prevenção. E aí a gente já começou a operação de retirada. Mas você tem conhecimento de quantas embarcações já foram retiradas? Só seis. Eu pedi duas reuniões, duas, desculpa, duas retiradas e foi informado que foram um total de seis. Só seis. Até agora, só seis. Presidente, posso fazer alguns questionamentos antes do nosso convidado fazer a sua explanação? Claro. Primeiro, nessa reunião ficou designado que a destinação ia ser feita por leilão ou por mais que os custos sejam arcados pela iniciativa privada, a de se convir que é um grupo público. A DOCAS é uma empresa pública. Então, você não pode simplesmente destinar esse resíduo que, por mais que seja sucata, por mais que seja inservível, tem algum valor econômico para outro ente privado pelo belo entender. Vocês têm alguma informação de onde foram parar esses seis navios? O INE tem que ter licenciado isso, inclusive. Então, a Prefeitura de Niterói já tem as licenças pertinentes para fazer a destinação de resíduos. Ela recolheu, a partir da retirada do mar, ela recolheu e destinou. Então, a partir daí, ele passa a responder por aquele resíduo. Vocês assinaram um convênio? Tem alguma formalização de que a Prefeitura de Niterói fica responsável por isso? Então, acho que acredito que a gente volta à questão da ata onde ficou acordado que a Prefeitura de Niterói... A ata não é instrumento jurídico para você fazer esse tipo de formulação, até porque isso prescinde de convênio, isso prescinde de tempo de cooperação técnica, enfim, algum instrumento que seja pré-contratual, inclusive. É, mas nesse caso, aí a gente traz ali à tona aquela lei complementar 140 de 2011 e que isso passa a ser uma competência natural da Prefeitura. Ela tem a competência para fazer esse tipo de destinação, assim como a Conlurbe e outras companhias de limpeza. Não precisaria previamente ter um acordo. Mas espera aí, que isso é uma forçação de... Eu não vou ficar discutindo juridiquês aqui, mas é uma forçação de barra muito grande você colocar como resíduo sólido comum uma embarcação marinha. Até porque entraria em qualquer caso como grande gerador, como qualquer outra coisa, que não estaria abarcado um contrato público de limpeza urbana. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então tem que ter um instrumento jurídico para avaliar isso. É porque a maioria das embarcações que foram retiradas realmente eram cascos totalmente feitos de madeira. Eles não tinham tal qual, por exemplo, um navio São Luís, que é um outro porte, que aí pode estar girando na casa dos mil milhões o seu valor comercial de destinação. Essas eram embarcações de pequeno porte mesmo. Por que é importante saber isso, presidente? A gente nessa casa aprovou, até de minha autoria, uma alteração na lei de resíduos sólidos, alterando o artigo 4º, se eu não me engano, incluindo um parágrafo único de que as marinas, os portos, etc., seriam responsáveis pelos seus resíduos sólidos, inclusive na sua área de abrangência, na área de fundeio, de atracação, enfim, as embarcações inservíveis, sussobradas e abandonadas. Nesse caso, é importante que o INEA multe esses malfeitores para que essas marinas não estejam usando esse tipo de força-tarefa para também, como é que eu posso, para encobrir eventuais erros e fugir das suas responsabilidades ambientais. Até porque essas embarcações estão há 10 anos no fundo do mar, mas há 10 anos vazando óleo. Aquele óleo evidentemente contaminou a Baía de Guanabara sob responsabilidade de um ente privado. E isso o INEA tem a sua responsabilidade. Inclusive a marinha, para a nossa incrível surpresa, inclusive, se eximiu completamente de responsabilidade e jogou toda a responsabilidade no INEA diante da portaria que foi assinada em 2012, 2013, que bem falou. Não foi revogada a portaria. Não foi. E fala das águas costeiras do Estado do Rio de Janeiro que ficariam sob a responsabilidade do INEA. Mais do que isso, a gente tem um componente econômico que é fundamental discutir, que hoje a Baía de Guanabara não consegue se navegar grandes navios. Tem lugar que o calado não chega a 8 metros. Acho que no berço de atracação aqui de Doca está chegando a 12, 13, que é um verdadeiro absurdo você imaginar uma cidade, uma megalópole como o Rio de Janeiro, a cidade da importância do Rio de Janeiro, um porto com a importância que tem o porto do Rio com o calado tão baixo. Mas no caso das embarcações maiores, qual a efetividade das ações do INEA com relação à multa para os afretadores? Por exemplo, o São Luís. O São Luís foi largado ali ou outro navio que possa ser do Paramá, das Ilhas Caimã, de uma série de locais que a gente sabe que são paraísos fiscais e locais de difícil acesso jurisdicional, vamos colocar assim. O INEA é a multa. Essa multa é efetivada, essa multa é paga? Quantas foram emitidas ao longo do tempo pelo abandono dessas embarcações, pelo vazamento desses componentes óleos? Aliás, é bom que se diga que o combustível de navio é diferente do óleo diesel, é diferente da gasolina, que ela volatiliza com muito mais facilidade. Aquele combustível de navio precisa de caldeira para ser esquentado, para ele se tornar fluido. Ele é uma geleia, um negócio denso. Aquilo contamina o fundo por décadas e décadas. não tem a menor possibilidade de uma vida marinha se constituir quando há um grande vazamento de óleo. Então, eu queria saber qual é a efetividade dessas multas, se o armador também é responsabilizado, como é que é o sistema do INEA para coibir esse tipo de abandono, esse tipo de malfeito? Parte dos seus questionamentos, eles vão estar respondidos na apresentação, onde eu tento colocar um pouco de luz sobre essa questão que o senhor trouxe, que eu acho que é o CERN, que é a questão jurisdicional, quem vai até onde, como vai, e o jogo do aqui eu acabo, aqui vai você, é complexo, é uma zona cinzenta muito grande. Porque foi solicitado, o deputado, foi solicitado, essa CSPI já solicitou as multas que foram emitidas, está certo? Quais foram as aplicações que foram recebidas e as aplicações desse recurso. Nós já solicitamos através da CPI essa documentação. Sim, o salvo engano da Trucon, a gente já encaminhou a resposta, mas eu trago elas aqui também. E aí, no caso específico do Trucon, que é um caso muito clássico, assim, que na apresentação pode estar mais claro, mas a gente aplicou as multas na empresa licenciada pela INEA para a qual o navio estava a serviço. 50 mil? Não, não. A empresa que estava, tinha contratado o navio. Por ela não atender as medidas de prevenção que tinham, na sua licença ambiental, previsão do seu plano de emergência individual, que era a empresa que tinha afretado o navio e recebido a carga, ela tomou a multa de 1 milhão, 722 mil, 721 mil, mais outra multa por 116 por não ter comunicado, somando em torno de 2 milhões. E a multa da CSN? São essas duas. Tomou duas multas. Mais uma terceira multa e aí vem a questão jurisdicional no agente marítimo, com o nosso entendimento ainda sendo construído dentro do INEA de que quem multa a embarcação é a Marinha. Historicamente a Marinha, sempre foi a Marinha. Tem um decreto federal que estipula isso, pela Lei Federal 9166, 9066. Mas entendemos, concluímos, que a agência marítima, quando contratada para receber aquele navio estrangeiro que não conhece as leis brasileiras, mas ele tem que atender a elas, a agência marítima, que é um CNPJ, ela tinha sim responsabilidade de comunicar o INEA. Essa que é a segunda autuação que pode chegar até 50 mil. Isso a gente está esperando o parecer da Procuradoria para a gente aplicar ela, mas já temos um entendimento técnico que eles deveriam responder por isso. Como eu falei, é a questão jurisdicional de legislações federais e decretos federais que a gente tem que ficar buscando como autuários responsáveis para que isso não se repita. Um navio de bandeira internacional chegar em áreas brasileiras e ficar ao léu ali da legislação e a gente também buscando informação de como autuar ele. Mas as penalidades é dever do INEA, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do INEA, porque foi isso que foi colocado na região passada pela Marinha do Brasil, que não cabe à Marinha do Brasil multar, cabe ao INEA por danos ambientais. Ponto. Sim, sim. Nesse caso, aí falando sobre danos ambientais, felizmente, por sorte, não aconteceu nenhum dano ambiental nenhum vazamento de óleo, o caso do True Conrad. Então, a gente multou eles pelo não atendimento aos aspectos de prevenção. Eles não fizeram nada do que o INEA pediu em termos de medidas preventivas. A empresa licenciada pela INEA, a embarcação, se ela tivesse causado uma poluição hídrica, era responsabilidade da Marinha por lei, lei e decreto federal. Resumindo a história, reparou o True Conrad? Sim. Ele pode voltar a águas brasileiras e o INEA não fez nenhum tipo de manifestação ou advertência ou qualquer multa, qualquer instrumento que o puna. Ele pode voltar... Ao navio, diretamente, não. Nós fizemos a empresa que contratou ele licenciada e fizemos a agência marítima que agenciou ele aqui. Tá. E o plano de emergência individual dos navios é avaliado por vocês como? Porque quem tem conta que contratar é o navio, não é a agência marítima. Vou voltar à apresentação aqui. Deixa eu te dar um outro exemplo. Se a agência marítima, o afretador, fosse também forânio, o INEA, então, não faria nada. Deixa eu responder com a primeira pergunta, inicialmente, sobre essa questão do que o navio, a nossa responsabilidade com o navio. Tem uma convenção internacional que o Brasil é signatário. Então, nessa convenção internacional, ela diz como o Brasil tem que se comportar perante as demais legislações. Você está falando de livre passagem pacífica? A CL 99, 89. E lá está falando que eles têm que ter um seguro marítimo, lá está falando que eles têm que ter medidas de prevenção, e tudo resulta num kit chamado kit SOPEP, que é um kit para a emergência, primeira emergência. Qual que é a visão internacional? Que, já que as legislações são muito particulares, num primeiro momento, esse kit SOPEP seria usado pela própria tripulação, seria acionado esse seguro, que daria uma resposta, sem nenhum contexto sobre a sensibilidade ambiental que a deputada Luciana sempre traz à tona, que é uma ilha grande, que é uma baixa repetiva, que tem uns botos cinzas. Quando isso chega em águas jurisdicionais, ele está a serviço de alguém. E esse alguém tem que ter uma licença ambiental e que, na licença ambiental, prevê, sim, todas as questões ambientais. Então, isso não foi seguido. Assim, a Trocord, não vou isentar eles ou não, ele tem um aspecto controlado pela Marinha, mas quando ele chega aqui nessas áreas... Responsabilidade alineia. Nossa, através da empresa licenciada. No que a empresa licenciada faltou... Através do contratante. Através do contratante. Isso, do contratante. Que, em geral, é uma empresa licenciada. Quando essa empresa nos faltou, fomos atrás da agência marítima. E aí vem aquela dificuldade de identificar quem é, a Marinha nos falou quem é, fizemos uma reunião com o representante da embarcação, tem aquela questão da linguagem, um fala inglês, outro fala português, outro italiano, o agente marítimo é difuso, geralmente tem bons advogados, mas a gente falou, olha, vocês vão ser imputados por não adotar isso. E perguntaram para a gente, por que só está sendo exigido de mim essas medidas? Porque o seu contratante não respeitou as leis nacionais. Isso foi colocado para a agência marítima, foi colocado para o dono da embarcação, era um indiano, e foi colocado também para a empresa licenciada por nós, que foi autuada. a legislação... Essa multa existiu realmente? Existiu, tem até o processo valor dela. Nós já solicitamos pela CPI a cópia dessa multa, não chega. Não chega até hoje a cópia da multa. Você tem naquela norma 8 as regras ambientais a serem seguidas para o comércio marítimo, para petrolíferas, para flotel, enfim, para qualquer tipo de embarcação. O INEA, com relação a isso, já que foi descumprido a norma, ela não poderia multar? Não, é uma norma de marinha. Pela lei de crimes ambientais? O que a gente faz? A gente internaliza no nosso licenciamento ambiental algumas normas de segurança, quando elas têm relação. Por exemplo, o cerco preventivo. O cerco preventivo, quando a embarcação está em operação em alguma atividade, transborda, transferência de combustível, ela tem um risco ambiental envolvido. Então, a gente exige o cerco preventivo antes, durante e depois. E podemos até exigir adicionais, uma embarcação de pronto emprego, coisas que a gente realmente tem um aspecto ambiental relevante. Mas, quando eu começo a autuar em função de uma norma de outro ente, que não é uma norma legal, uma norma infralegal, eu corro o risco de estar invadindo competências. Por exemplo, autuando embarcações, que é uma atividade de marinha. Presidente, por favor, tem mais um problema, presidente, que a própria norma 8, ela não tem nenhum tipo de sanção escrita nela. Ou seja, se você quiser, você segue, se você quiser, você não segue. Em geral, no Brasil, em especial no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem visto pelas dezenas de manchas de óleo na Baía de Guanabara, ninguém segue o plano de emergência individual. Aquilo é para inglês ver. Nem o INEA, nem a Maria, nem a Marinha acabam avaliando isso. O que gera o risco da embarcação se abandonar justamente pela falta de acompanhamento, que é muito comum você ver essas embarcações antes de de serem abandonadas, elas simplesmente ficarem com tripulação mínima ali meses, anos, e não tem nenhum tipo de punição, de multa, nenhum tipo de regramento que o valha. O que o senhor acha que poderia mudar com relação a isso? Posso fazer a apresentação? Antes da resposta, Marcelo, questão de ordem, deputado Cláudio Gerafim. Na verdade, a minha questão de ordem é para que o INEA possa apresentar o que ele trouxe. eu acho que está muito claro para todos nós aqui nessa CPI de que existe um conflito de competências onde o resultado desse conflito tem sido, na verdade, muitas vezes que os órgãos têm se eximido das suas responsabilidades e não têm resolvido o problema e o resultado disso são embarcações abandonadas, falta de controle ambiental, etc. Então, é importante a gente entender qual é a visão do INEA, ele apresentar isso globalmente, para a gente poder fazer as perguntas, aprofundar, para que a gente possa também, inclusive, pensar em termos de nova legislação o que a gente pode fazer. Então, acho que todas as questões levantadas aqui foram muito relevantes, mas eu acho que se ele apresentar a visão geral do INEA vai nos permitir aprofundar, discutir especificamente esses casos que a gente está apurando e pensar para onde a gente pode. Então, a questão de ordem era no sentido de não deixar ele apresentar e a gente aprofunda as perguntas. Só que antes dessa apresentação, eu pedi licença para vocês, deputados, para deliberar os assuntos da próxima reunião nossa. Eu vou fazer em conjunto aqui que são quatro e pedir a aprovação de vocês. Deliberar sobre as visitas técnicas externas. Ótimo. Substituição do deputado Valdeci da Saúde pelo deputado Rafael Nobre, conforme requerimento já protocolado e encaminhado de ofício à presidência, requerendo a publicação da nova composição dessa mesa. essa CPI tomou conhecimento de desmontes de navios sem a devida autorização dos órgãos competentes. Assim, sugiro oficiar ao IBAMA, à Polícia Federal e à Polícia Civil para que informem a existência de inquéritos conclusos ou em andamento acerca de crimes ambientais cometidos no entorno da Baía de Guanabara, Baía de Sepetiba e Baía de Ilha Grande, considerando o descomissionamento e desmantelamento das embarcações. e também abrir a palavra para vocês se vocês querem mais algum órgão que compareça na próxima reunião. Como vota o deputado Alucinha? Eu voto favorável, mas aquele representante que não está aqui hoje, da Polícia Marítima, que teria que estar aqui, que ele venha a essa CPI, que não é uma audiência pública, é uma CPI, porque agora foi assinada a GLOA pelo governo federal. Então, mudou as competências, porque eu sabia qual é a competência deles agora. Com certeza, deputado, vai ser oficializado. Como vota o deputado Flávio Serafini? Favorável. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Favorável, por exemplo. Como vota o deputado Valciasa? Favorável. Eu voto favorável e solicitando que o representante que não esteve hoje aqui, que é do NEPOM, que é o NUC especial da Polícia Marítima, da Polícia Federal, esteja presente. Com certeza. Agora, sobre a questão de voto Flávio Serafini, o senhor Ricardo, apresente os seus olhos. Deixa eu pegar outra para o final. É, eu ia falar que o senhor quiser repetir as perguntas, aí, claro, está à disposição aqui. Amanda é a gerente de emergências ambientais, está nessa emergência hoje de passar os slides. Esse é o programa de Olho no Mar, instituído pelo INEA, formalmente, e a gente vai mostrar a motivação de onde ele surgiu, muito em função das provocações da LERJ, no passado. Pode passar, Amanda, por favor. Só em linhas gerais, a evolução ambiental no estado do Rio de Janeiro, a gente começou com uma legislação lá na década de 70, com três instrumentos de controle ambiental, hoje a gente evolui para um instrumento moderno, mas com 53 instrumentos de controle ambiental. Ênfase no controle ambiental, que aí o controle ambiental é dito o quê? Eu vou lançar um efluente hídrico, eu vou lançar uma emissão gasosa. Até que nível eu posso emitir? O INEA controla isso. A outra questão que a gente vai falar é sobre prevenção ambiental. O que eu tenho que fazer para evitar que algo aconteça? Só por conta da ênfase. por favor. Aqui é um quadro comparativo, um quadro comparativo onde a gente coloca o navio a serviço, o que ele tem de método de prevenção, ele tem que ter o plano de emergência ambiental da atividade contratante dele, licenciada pela INEA, em geral. O navio, nesse caso, ele não tem nenhum controle ambiental, é de prevenção ambiental. os controles ambientais do navio como água de lastro são conduzidos pela marinha, não pela INEA, assim como poluição de emissão atmosférica. Cascos sossobrados, o que a gente se certifica é que eles não têm nenhum produto químico ou óleo a bordo, mas eles também não têm nenhum controle ambiental porque eles não têm nenhuma atividade, estão ali parados. O que a gente tem é o zelo pela prevenção. E nos navios fora de serviço, eles deveriam estar em áreas fundeadas. áreas fundeadas são áreas da autoridade portuária que têm plano de emergência individual. Foi o caso lá do navio Truconrad, do caso do navio São Luís. Mas controle ambiental a gente exerce sobre docas. E os navios que eu estava comentando, eles têm que ter, com o navio em curso, o kit SOPEP. Esse kit, todo navio tem que ter por convenção internacional. É um kit mínimo para uma primeira ação de emergência em caso de vazamento de óleo. Próximo, por favor. Aqui é um dos cenários que a gente pegou o plano de área da Baía de Guanabara, que reúne uma série de planos de emergência, e fizemos um exercício simulado com esse cenário. É o pior cenário de descarte, o potencial de toque de óleo na costa, acho que está à direita. E ali são pontos em vermelho, naquele cenário à direita, o mapa de satélite ali, indicando pontos onde haveria toque, e onde a gente convocou as empresas que têm planos de emergência individual a atuarem. Isso foi um exercício simulado, foi o primeiro conduzido pela INEA. Em geral, era o quê? As empresas têm que fazer, elas têm que fazer, como o deputado Jorge Felipe Neto falou assim, tá, mas quem faz? A INEA, não, vamos acabar com isso, vamos fazer. A gente vai convocar, a gente vai fazer, vocês têm que fazer. Próximo, por favor. Trazendo a história um pouco lá de 1975, um dos primeiros acidentes de óleo no mar, na Victari, essa é a capa do Globo de dois dias depois, o vazamento de óleo não foi capa do jornal Globo, mas o incêndio provocado pelo óleo do navio no mar foi porque uma senhora na Ilha do Governador queimando seu lixo na areia, o vento bateu e pegou fogo na água. Aí ela falou, o que houve? Óleo no mar, já há dois dias. Isso foi um dos grandes incidentes, dois dias apenas de recém-criada a FEEMA, ao próximo, por favor. Mas aí você já começa a ter um cenário nessa notícia. Quem aplica a multa? A marinha. Quem atua no salvamento das pessoas? O bombeiro, o salva-mar. O que a FEEMA faz? Nada. Ela tinha dois dias de nascida. Então, como que a gente veio evoluindo em termos legais em função de um acidente que marcou a história da Baía de Guanabara? 1975. Próximo. Ali está ali quem estava de prontidão, os órgãos que teriam prontidão. Hoje, e a partir desse incidente aí, o Instituto Estadual do Ambiente é um dos poucos órgãos estaduais que tem uma equipe de emergência 24 horas para atender esse tipo de cenário. Está a cargo da Amanda ali. Próximo. A multa foi de 44 mil reais emitida pela Marinha. A legislação envolvendo embarcações com relação ao ambiental, algumas eu já citei aqui. a lei do óleo, qual que é a lei do meio? Assim, aí vem a legislação dizendo quem pode autuar em que e o decreto federal decidindo que quem autua embarcação é a Marinha. A embarcação. A gente não está se eximindo de correr atrás do dano em si nem dos aspectos de prevenção. Mas a multa por embarcação é a Marinha. Próximo, por favor. A Lei Estadual 3467 ela traz um dispositivo que a gente aplicou de forma inédita no True Congress que é o princípio da precaução. Já que você deveria se precaver de acidentes assim eu quero te multar. Essa lei hoje ela exige um laudo. Como é que eu vou dar um laudo de uma coisa que não aconteceu? Um laudo não teve vazamento. Mas teve o dano. Não, mas não teve o vazamento. Porque o saiu da Baía de Guanabara e foi para a Baía de Leia Grande para poder fazer o conserto da parte da varia do navio. Senão não sairia da Baía de Cepestino. Então, ele estava na Baía de Cepetiba ainda quando a gente emitiu o auto de constatação notificando ele a tomar medidas de precaução. Ele não adotou. Então, a gente vai ter que combater isso legalmente. Como é que eu vou fazer um aspecto de elaborar um laudo? Laudo é uma coisa feita por um químico na nossa laboratorial já que é um aspecto de precaução. Ou seja, eu não quero que aconteça. Próximo. Essa é qual? Aí tem uma série de medidas que a gente tem que adotar, principalmente comunicar aos órgãos ambientais qualquer incidente. Tem um projeto aqui da casa que já foi aprovado que traz a legislação federal para dentro da estadual dizendo que qualquer incidente ambiental tem que ser comunicado a todos os órgãos. No caso do Nileia, isso foi comunicado depois, só depois. Então, só ali já caberia uma penalidade máxima porque o órgão ambiental que é responsável não foi nem notificado. Sim, aí a gente vai trazer outro aspecto. A gente multou por isso, nós autuamos por isso, mas no aspecto legal, a 3467 também exige antes da multa um auto de constatação. Eu tenho que mandar para ele uma notificação dizendo que você foi pego no flagra. é o auto de constatação. Depois vira uma multa e trazendo a defesa aí. Mas ele também traz aí o plano de área que é um decreto federal. Não tem nenhuma legislação estadual sobre o tema. Então, quando o decreto federal fala que o órgão competente ambiental tem que fazer o plano de área, é um decreto federal, e todas as atividades em sua maioria são licenciadas pela INEA, o INEA avoca para si o plano de área e fez. É o primeiro plano de área que teve no Brasil, o plano de área da Baía de Guanabara. E agora estamos avançando para o de Sepetiba e depois ele é grande. E um dos motivadores também que nos fez despertar foi em 2016 com a Olimpíada, onde a gente, no monitoramento proativo, a gente identifica 76 manchas em 15 dias, enquanto que, num período normal, a gente recebe denúncias de 8. Ou seja, a sociedade normalizando uma mancha de óleo em função da sua recorrência. E aí, a gente avaliando o caso... Pode passar, Amanda, por favor. A gente vê a extensão do litoral fluminense, as baías que são importantes, número de unidades de conservação, e a gente percebe que a gente tem que não só incentivar, como cobrar as ações de prevenção à emergência de óleo no mar. Por favor. criamos esse programa, o programa envolve o monitoramento, ou seja, não vamos atuar mais só com denúncia, vamos também percorrer a Bahia e identificar eventuais infrações. Lembrando que as Olimpíadas foram focadas na Bahia de Guanabara, então, por isso, ela começa com a Bahia de Guanabara. Atendimento à denúncia se mantém, avaliação de danos, a gente está propondo normas internas no INEA para avaliação de danos, então, não é apenas multar, mas também exigir a compensação ambiental e a reparação dos danos e valorar isso. E a resposta rápida à emergência de origens desconhecidas. Hoje, a origem desconhecida fica a cargo de quem? O INEA tem que atuar. E para o INEA atuar precisa de um programa com recursos. Por favor, a próxima. Então, a gente conseguiu por uma conversão de multa fazer uma contratação de um sistema que integra todas as embarcações legítimas, legitimamente, que eu digo, iluminadas, transmitindo dados, que a gente sabe todo mundo que está aqui na Baía de Guanabara, na Baía de Sepetiba, Ilha Grande, etc. Próximo. Identificamos já uma embarcação, a embarcação Macílio Dias, a gente pegou na hora que ela estava saindo da Baía de Guanabara, identificamos quem era, comunicamos à capitana do esporte que reteve a embarcação, pegamos o serviço de quem estava e autuamos. Próximo. A gente vem fazendo isso rotineadamente por conversão de multa. Próximo. Avaliando sempre, pode passar o próximo, outros cenários, por exemplo, ali em Docas, se o cara realmente está usando o cerco preventivo de forma eficiente, se ele não está encostado na embarcação, porque se vazar, passa por cima do cerco preventivo. Próximo. situações como essa, a gente tem que ressaltar, é uma plataforma de petróleo. Quem faz o licenciamento é o Ibama. Voltamos ao tema da governança na Baía de Guanabara, mas eu tenho que responder isso no caso de uma emergência. Então, o que nós precisamos avançar são os protocolos de comunicação. Ei, Inéia, tem uma plataforma de petróleo que pode causar um risco ambiental aí, porque ela não está vinculada a nenhum ente licenciado. Quem sabe disso é Docas, porque está na Maré de Fundeio e vai ter que responder pelo eventual incidente. Mas temos que melhorar esse protocolo de comunicação. Esse protocolo de comunicação tem que ser responsabilidade de Docas, junto com a Inéia, junto com os representantes da Petrobras, com essa plataforma que tem lá? É isso que nós estamos almejando, junto com a Marinha do Brasil também. Então, juntar todo mundo e fazer uma resolução única? Isso. Próximo. Achamos manchas de óleo indevidas, fizemos o combate à resposta com recursos próprios, ou seja, o Estado gastando dinheiro por quem está sujando a Baía de Guanabara. Próximo. Esse é o evento que a gente fez para convocar. Foi a primeira convocação de... Nós tínhamos um plano diário com 33 empresas, convocamos todas e deu 78. Nosso plano está defasado e já estamos atualizando ele. Mas foi uma mudança de cenário. Próximo, por favor. Isso foi um aviso à comunidade, porque realmente envolveu uma movimentação muito grande. à comunidade de pescas e outras atividades econômicas que são desenvolvidas. Precisamos ter um aviso à comunidade que esse exercício foi realizado. Próximo. Alguns resultados. A gente também está participando, junto com a Marinha do Brasil, da Operação Ágata, que tem outros ilícitos ambientais, que não é só óleo, na Baía de Guanabara. E aí, nesse caso, a gente envolve o NEPOM, que é da Polícia Federal, envolve a Marinha do Brasil, envolve DPMA, Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente, principalmente naquela região do Boqueirão. E aqui, no final, a questão que eu ia falar, isso é um plano de fiscalização para a Baía de Guanabara das empresas, principalmente as de baixo impacto ambiental. Porque as de alto impacto ambiental, por ela ser grande, ela traz luz. As de baixo impacto ambiental, como o deputado Jorge Felipe Neto falou, ela pode estar ali largando um casco, esse casco fica só sobrado, mas está na área dela. Então, eu tenho que ir lá, verificar se ele está abandonando um casco, mandar ele retirar, mandar ele fazer a destinação, mas a partir de uma fiscalização ativa, com circuito anual. E agora, recentemente, que trouxe um pouco de luz aí para a gente, foi esse decreto que teve o nosso governador, instituindo o Comitê Integrado de Gestão da Baía de Guanabara, onde tem alguns atores ali estaduais que a gente precisa convocar para começar a falar futuramente sobre a governança. Mas ainda não aconteceu essa reunião. Foi feito só o decreto, simplesmente. Isso, é. A gente fez só uma reunião do Conselho Consultivo. Teve essa primeira reunião. Sim, a primeira reunião foi quando? Porque isso foi publicado na imprensa, parece até que ia ser resolvido tudo, mas não resolveu-se nada. Foi há um mês atrás, quando a gente discutiu as temáticas que traria para dar prioridade. Qual é a próxima reunião para poder instalar essa comissão, para efetivamente ele começar a trabalhar? Não, já foi instalado o Comitê Consultivo. Fez uma primeira reunião, temos uma ata, temos ata do INEA. Isso, vamos pedir a ata. E aí vai ter uma outra reunião agora em novembro. Em novembro, mas qual assunto vai ser tratado? Já tem objeto do ano? Então, a gente está trazendo todas as temáticas das diversas áreas para elencar qual prioridade para a gente já estar na governança. Tem pesca, tem economia do mar, tem economia azul, que às vezes são iguais, às vezes são diferentes. Mas a responsabilidade hoje, o que nós estamos colocando aqui na CPI, é que a nossa prioridade é ter essas embarcações sobre a Baía de Guanabara. Isso já seria um passo importantíssimo. Vocês querem juntar todas as questões que dizem o meio ambiente em relação à Baía de Guanabara para poder apresentar um diagnóstico, pegar a Baía de Cepibia também, ou a Baía da Ilha Grande. Nós não queremos isso. O foco qual é? São as embarcações, porque nós estamos nessa CPI. Nós temos que apontar resultados enquanto Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, se essa comissão se reunir e se vai em novembro, nós estamos em novembro. Vamos solicitar a cópia dessa ata, dessa reunião de instalação. Não é isso? Isso. Agora, novembro. Qual o objeto de novembro? É pegar tudo e discutir tudo? Aí não vai acontecer nada. A gente vai chegar nesse tema. É o último slide, tá? Me desculpa por alongar aqui a reunião. Estamos agora com os desafios. Estamos em andamento com a contração de recursos operacionais direto. Hoje a gente opera só por conversão de multa, mas vamos ter o nosso colchão, que seria o contrato próprio do INEA. publicação de normativas que dispõe sobre lacunas no plano de área, aquela questão da legislação que define de quem é o papel, principalmente, como organizar as empresas. Temos atividades militares, temos atividades licenciadas pelo IBAM, temos atividades licenciadas pelo INEA. Assumimos a coordenação dos planos de área. E aí aquela proposta que a deputada Lucinha já trouxe para a gente, que é formalizar esses acordos, esses protocolos, junto com a Marinha, também está entre nossos desafios, que a gente está mantendo contato com as autoridades para formalizar esse protocolo. Nem que seja por meio de uma portaria, uma resolução entre operações, mas o que já vem sendo feito... Isso aí, meu amigo, isso aí é a responsabilidade do INEA. Nós estamos vivendo um momento muito ruim. Sabe por quê? Primeiro, nós observamos o que aconteceu em São Paulo. Aquela ventania de 140 quilômetros, o que aconteceu em São Paulo? Então, imagina se a ventania chega aqui no Rio de Janeiro, com essas embarcações, esses navios, você imaginou o caos que não vai ser? Será que vamos ter outro navio colidindo com a ponte de Niterói? Nós não sabemos o estado dessas embarcações. Nós solicitamos na audiência passada que o INEA encaminhasse, a Marinha encaminhasse. Quais são os navios que estão fundeados na Baía de Guanabara e a DOCAS? Quais são as responsabilidades de DOCAS? Que DOCAS visa a questão financeira. Ela cobra para a tracação da embarcação para ela exportar ou importar. Está ali para isso. Ela cobra. Eu não quero saber disso. Eu quero saber dos danos ambientais, qual o papel do INEA. Assim, o passo importante, qual o papel do INEA? Não adianta se dizer que vai criar, a primeira reunião vai ser em novembro, daqui a pouco vai chegar 24, eu estou com as mesmas embarcações na Baía de Guanabara e eu não tive resultado nenhum. Objetivamente, Terafim, qual o objetivo da nossa CPI? É dar um resultado para a sociedade que o Parlamento Fluminense encarou essa questão de frente e tentou, de todas as obras, conseguir o sucesso. Ora, se já tem o INEA como responsável legal sobre essa questão da autorização para retirar dessas embarcações, por que isso não faz? Porque depende da maneira. Por que que não... Cadê as reuniões dessa comissão que ficou de se reunir? Cadê as atas? Não chegaram a essas atas? Aí vai acabar a CPI e as embarcações vão estar lá? Eu não aceito isso. Eu vou pedir para prorrogar quantas vezes for necessário até acabar com essa pouca vergonha, que para mim é pouca vergonha. O cartão postal do Rio de Janeiro é tomado por embarcações tudo largada, abandonada. As que deram dinheiro, o INEA foi lá e licitou. O que fez com o dinheiro? Não quero saber. Onde foi parar? Não quero saber. Os danos ambientais, quem é o responsável? Porque senão ninguém é responsável por nada. Não, porque o INEA faz a fiscalização, mas quem tem que emitir a multa, no caso, o navio e a marinha, ele só faz da operadora. É um retalho. Ninguém chega a lugar nenhum desse jeito. Estou fazendo objetivamente ao INEA. A responsabilidade de vocês é total. De que forma, efetivamente, o INEA pode encaminhar essa comissão de quando serão retiradas as embarcações? Já que a autorização para retirar das embarcações depende do risco do INEA de fazer o levantamento e incendir risco ambiental. É do INEA. E o restante é chamar a marinha e mandar a marinha resolver. Nós discutimos isso na audiência passada, deputado Deodalto. Estamos voltando novamente à mesma lenga-lenga. É a mesma lenga-lenga. Nem a marinha, que tem que fazer a força-tarefa junto com o INEA. Então, o que faça? Agora, você vai marcar isso aqui. Em novembro, foi instalada a comissão. Mas, em novembro, vai ter a primeira reunião. Aí, vamos buscar tudo que tem em volta da Baía de Guanabá. Todos os problemas. Aí, ninguém vai resolver nada. É melhor resolver essas embarcações que estão fundeadas e abandonadas na Baía de Guanabá e depois discutir o restante. Porque só vai ficar as costas de retalho aqui. E aí, eu não tenho paciência para aturar isso. Eu acho que os demais deputados também não têm. Porque eu vi o senhor fazer a apresentação, ótimo. Mas, as perguntas que eu tenho aqui são objetivas. O papel da Marinha é um. Do INEA é outro. Resolveu o papel do INEA? Resolveu. Então, achando a Marinha. Achando a Marinha para retirar os navios. Porque eles não têm valor econômico. Por isso que ninguém tira. Que é madeira podre. Se fosse, tivesse um valor agregado de alumínio ou de ar, aí teria. Mas, como não tem, deixa ela abandonada. O cartão postagem é uma vergonha. É vergonha para o governador, é vergonha para o prefeito. É vergonha para nós, deputados, aqui nessa casa. Eu me sinto envergonhada. Mas tem que ser um conjunto, deputada Lucinha, porque o INEA tem que acompanhar a retirada das empagações. Ele só dá o laudo. Pode ser um crime ambiental. Ele tem que dar o laudo. O laudo de risco, de dano ambiental, é dado para o INEA. A Marinha do Brasil tem que fazer a força-tarefa para retirar o navio. E tem docas que podem dar o suporte para isso. É só juntar as peças, mas ninguém junta. É um quebra-cabeça que tem uma perna do lado, a cabeça do outro, do tronco do outro. Só para finalizar aqui as últimas três frases, essa última questão sobre o protocolo, ele não fala só sobre embarcação abandonada, mas fala sobre embarcações que estão entrando, embarcações que, numa eventual fiscalização, foram identificadas como abandonadas em áreas de marinas e portos, que a gente tem que notificar e punir pela lei de resíduos. Esse protocolo, ele é enclobando todo, não só a retirada de embarcações. Temos um desafio que é o equilíbrio de responsabilidades. Hoje, temos pequenos estaleiros com cenários de oito metros cúbicos e temos grandes refinarias com dois mil metros cúbicos na mesma Bahia. É um desequilíbrio até econômico de responsabilidades. Grandes potenciais polidores versus pequenos. Sendo que o Tarique foram doze mil metros cúbicos, aquele primeiro acidente em 75. E também mecanismos de ressarcimento administrativo do responsável identificado. Uma vez identificado alguém pelo dano daquelas manchas órfas, temos que ter um mecanismo administrativo legal para ressarcimento ao ente. Se a gente está gastando dinheiro para combater as emergências, para combater os danos ambientais, gastando do erário uma vez identificado, a gente tem que ser ressarcido. E, para finalizar a discussão, pode passar, acabou. Deixa eu fazer uma... Desculpa interromper de novo. Diversas e diversas chamadas manchas órfãs. O Iné vai lá, pega o combustível para fazer a análise. Quantas dessas análises gerou punição? Duas. Duas. Uma embarcação de Mangaratiba, que estava na Baía de Guanabara. E a outra, não vou me recordar bem. Foram duas embarcações. Duas embarcações que foram multadas das dezenas de manchas de óleo que tem. Então, como a gente identificou que foi uma embarcação, a gente encaminha para a Marinha para punir a embarcação, porque elas não estavam associadas a nenhum ente licenciado. Quantas vezes DOCAS foi... Ah, não entendi. Sem embarcação. Uma embarcação de passeio. Vamos supor que eu tenho um iate de 40 pés. Eu estou passando pela Baía de Guanabara, passeio. Eu não estou a serviço de ninguém. É uma embarcação. A competência para multar essa embarcação é da Marinha, não é do Inéia. A gente tem que atender, a gente tem que responsabilizar por danos ambientais. Por isso que eu falei na apresentação de separar o que é a multa e o que é o dano ambiental. A gente pode cobrar pelo dano ambiental, tem que ter uma norma para isso, mas a parte de multa de embarcação pura é a Marinha. Quantas vezes a DOCAS foi multada? Quantos dias, né? Por mim, uma, diretamente. Eu acho que foram duas. Duas vezes. Eu sou novo no Inéia. Eu sou desde... Quer dizer, novo. Esquece. 2014. Mas eu mesmo já multei uma. Foi recente? 2019. Tá. Tem um vazamento no CAIS-7. Se você quiser dar uma olhada, três semanas já. CAIS-7? É. A gente recebeu essa denúncia, mano? CAIS-7 foi naquilo da São Miguel? Não. Ah, sim. Saiu um jornal, manchou navios e tal. Ali a gente identificou que não foi embarcação, é uma galeria de águas pluviais que vem da rede de drenagem pública. Com óleo? Com óleo. Com óleo. A gente tem esse mesmo caso também em Niterói. Mas com óleo existe. É. Com óleo preto? Óleo. Óleo petróleo? Óleo. Inclusive, a gente levantou o nosso central de inteligência que, historicamente, existem até dutos que passam pelo centro do... do centro histórico, da antiga Shell, de outras empresas petrolíferas que usavam tubulação, que a gente está começando a pegar áreas de drenagem daquela região para identificar por onde está vindo esse óleo aí. Mas é um caso que a gente já está apurando para identificar de onde está vindo. Não faz uma vistoria para ver de perto. Estou preocupado com esse óleo, Serafim. É no Cais 7, ali de Itá Triunfo. É que nem... Assim, eu já peguei isso em Niterói também, a gente fez fiscalizações em oficinas mecânicas, nesse caso, eram óleos mais finos, e a gente viu que algumas pessoas estavam jogando óleo na galeria de águas pluviais e saindo na região da Baía de Guanabara. Aquilo não é óleo, aquilo é petróleo. Espeço mesmo, muito denso. Espeço, é a sua nutrição. Esse é o nosso caso de investigação atual na Baía de Guanabara, porque esse de Niterói a gente descobriu que era um óleo finos. Esse a gente não conseguiu mapear de onde vem. E passa pela área de docas, ninguém multou porque a galeria joga pluvial. E docas até agora não fez nenhum tipo de contenção depois de quase um mês disso ter vindo à tona. Bom, a gente fez duas ações com eles. Primeiro, notificar eles apresentarem as informações e comunicar a gente imediatamente, que já é uma responsabilidade natural. E também, qualquer evento, independente deles serem os responsáveis ou não, eles têm que autuar. a atuar, que é uma responsabilidade civil, mas administrativa. Se a gente identificar que mesmo sendo dessa galeria é deles, aí eles vão ser multados. Por enquanto, a gente está numa fase investigatória, porque realmente está vindo da galeria de águas pluviais. Mas eles já remeteram para a gente a planta, já remeteram para a gente as datas de ocorrência. Junto com a marinha, a gente já atuou na limpeza dos cascos, porque o navio que encosta ali está ficando sujo. Então, pode vir a contaminar a Baía de Guanabara. Não, pode não, né? É. Mas a gente está identificando agora a origem. A gente vai tentar usar alguma tecnologia de inspeção de dutos para tentar achar a origem desse vazamento ao longo do duto. E o INEA não obrigou DOCAS a fazer nada, nenhum tipo de contenção, barreira, nada? A gente vai notificar eles porque... Isso já tem uma semana. Não, um mês. Um mês. Ainda vai notificar. Quando acontece, a gente pede para eles fazerem. Mas o que está acontecendo é que está recorrente e o navio sai e acontece com ou sem navio. Essa que é a questão, o time dele. Pô, cara. A gente pede. É quando eu falo pede é notificar. Notificar é uma ordem da autoridade ambiental. A notificação, o significado praticamente, no entendimento dessa CP, o meu pelo menos, notificar não adianta nada. Porque eu me lembro do Tronco Honrado e me lembro que só tirar da Baía de Cipit e botar na Baía de Ilha Grande porque fazer os repartes tinha que ser na Ilha Grande, na profundidade. Só por isso, filho. Aí fizeram essa... Tiraram da Baía de Cipit e botaram na Baía de Ilha Grande por causa disso. Dessa é a questão. E depois a população da Ilha Grande, que é algo de pancada em cima da alerja aqui, que nós não estávamos tomando desprovidência nenhuma. Foi quando essa CP aqui brigou. Nós brigamos para que fosse retirado o navio da Baía de Ilha Grande e foi retirado. Um dia antes da comissão fazer a vistoria, o navio foi para a Singapura. Um dia antes da nossa vistoria, estava tudo contratado, a lancha, tudo contratado, tudo certinho. Um dia antes, fui pé com a calça reta como diz vovó. Cadê? Não tem mais. Foi embora. Foi para a Singapura, lotado de combustível. Foi para a Singapura e nós não tivemos nenhuma notificação desse navio. Nenhuma notificação. porque nós solicitamos o Enem, não mandou resposta nenhuma. Qual foi a informação obtida pela Marinha do Brasil em relação ao Tronco Rato? Informação não chegou nenhuma à CCPI. Então, estou falando porque eu estudo a matéria, eu não falo de boca para fora, peguei todas essas fotos aqui, faço questão de dar todas as fotos, que de repente, até eu pedi para a TV LES depois filmar, isso aqui é tudo de embarcação que está aqui, a Baía de Guanabara, está tudo aqui na Baía de Guanabara. E sabe qual é a data disso aqui? 25 de janeiro de 23, todas essas aqui. Não vou dizer para vocês, eu peguei isso, mas para você eu te dou. Pronto. Foi difícil conseguir esse material, não foi tão fácil assim, não. Eu só peço desculpas porque me exaltei. O presidente Felipe Campelo, eu quero aqui elogiar o trabalho que ele tem feito, elogiar a diligência que o INEA tem feito na execução, por exemplo, dos recursos do FECAM, que historicamente ficam empossados na Secretaria de Estado do Ambiente e no INEA, também o vice-governador Tiago Pampolho, mas a gente tem uma clara escolha de atuação do INEA. Você vai fazer um condomínio, vai aplanar, fazer terraplanagem de um terreno, vai mexer num canal, vai fazer uma... Enfim, qualquer coisa. É um caos para conseguir o licenciamento, uma confusão danada. Dez vezes o INEA vai lá, quinze vezes o CEPAM, dez mil vezes a DPMA. A gente tem um absurdo descontrole das águas do Estado do Rio de Janeiro. Eu acho que isso tem que ser formulado no relatório da CPI, presidente, de que há esse descontrole completo e absurdo que a gente está vendo, seja da Marinha do Brasil, seja do INEA, que eu também não tenho dúvida que o INEA se quisesse ajustar por portaria, reúne o CONEMA, faz uma resolução ali, enfim, conseguiria resolver isso independentemente da Assembleia Legislativa. Mas também precisa de uma legislação diante desse descontrole que endureça contra os poluidores do Estado do Rio de Janeiro, presidente, que endureça contra esses malfeitores, porque a Baía de Guanabara está um nojo e não é de hoje. Se você tem resíduo sólido, você tem uma boneca boiando, você tem um sofá do outro lado, uma geladeira, tá bom, você tem uma boneca, uma geladeira, um sofá. Agora, o que enegrece, que de fato destrói a vida marinha é essa quantidade de óleo, de lixo, de dissolvido, de detergente, de sei lá mais o quê, que a gente vê que não é só na Baía de Guanabara não, deputado Alucin, os grandes poluidores vão ao léu do INEA, o caso da CSN. Eu estive lá com o deputado Jari, a gente estava lutando para fazer uma CPI, o senhor... Estranbuch, sei lá, exerce uma influência tão grande no Estado do Rio de Janeiro que ele pode simplesmente colocar uma cidade inteira poluída, poluída, com problema pulmonar, com fibrose, com sei lá mais o quê, com todo mundo tendo que tirar todo dia dezenas de toneladas de lixo da sinterização de micropartícula de ferro que é magnética. É um negócio completamente absurdo, deputado Deodato. Eu quero fazer aqui um desabafo de que o INEA tem sido seletivo em não atacar os grandes poluidores. Eu só queria aproveitar, Deodato, fazer uma pergunta e queria objetividade na resposta do representante INEA. Em que passo está a remoção das 45 embarcações abandonadas na Bairro de Guanabara? Que passo está? Concretamente, que passo está? Essa era a minha fala final da apresentação. A gente está expandindo o programa, esse aqui, para a Baía de Sepetiba. E sobre a retirada das embarcações, o INEA já tinha começado um plano de retirada próprio com utilização de recursos estaduais, buscando avaliar isso. Já tínhamos obtido alguns estudos, inclusive feito por alguns professores da UF. Com o início da Força-Tarefa, a gente, vamos dizer assim, amornou essa atividade, porque passou a ser uma atividade coletiva. Amornou. E agora, a gente está retomando essa iniciativa por conta das mudanças recentes que aconteceram em Docas. Então, já foi me incumbido que a gente fizesse um plano de retirada das embarcações na Baía de Guanabara. Mas não sei se você se lembra. Esse plano já... Está aqui. Olha a data que foi feita há quantos anos. O plano não era da Senemar. Vamos lá, vamos lá, está aqui, em vistoria. A Força-Tarefa estava sendo conduzida pela Senemar e estava sendo conduzida por ela. O que o presidente me incumbiu foi de fazer o levantamento para ver o quanto isso teria de custos para o Estado, utilizando recursos estaduais para a retirada, caso essa iniciativa da Força-Tarefa precise de recursos extras. Então, assim, eu tenho que, como missão agora, assumir essa questão e conduzir isso dentro do INEA. Na verdade, o que nós temos aqui na CPI foi das duas últimas audiências públicas que eu acho que os deputados aqui devem se recordar. Quando foi feita a pergunta para o Almirante, apresentando a Marinha do Brasil, os representantes de DOCAS, e segundo informações que obtivemos na reunião anterior dessa CPI, a Força-Tarefa formada pela Marinha, que a Marinha avocou para a SIC, essa é a Força-Tarefa. Não foi INEA, a Marinha que assumiu, por incrível que pareça. A Marinha, Portos do Rio, Secretaria de Estado de Energia, Economia do Mar, INEA, estabeleceu o prazo de novembro de 2024 para a retirada de todas as carcaças, ou seja, daqui a um ano. Então, eu pergunto... Se foi retirada apenas cinco, deputado Alucinha, nesse período, imagina daqui a um ano. Essa Força-Tarefa colocou até final de novembro. Eu fico imaginando. O INEA chega aqui e não tem nenhum cronograma de nada. Eu não tenho cronograma nenhum. Apresentou um data show lindo e tal, mas qual cronograma nenhum? Qual o cronograma de retirada dessas embarcações que estão abandonadas na Baía de Guanabara? Não tem cronograma nenhum. Aí, na reunião passada, tivemos aqui que é feita a Força-Tarefa. Essa Força-Tarefa ficou de encaminhar as atas. Não encaminhou? Das reuniões para discutir a retirada dessas embarcações. Será que precisa? O prazo para retirar essas embarcações é até novembro de 2024. Então, nós já estamos no final do ano. Então, eles têm até novembro de 2024 para tirar. É uma vergonha. Nós estamos aí à véspera do ano, no Réveillon, aí tem o Carnaval, onde tudo isso vem. E é uma vergonha a nossa Baía de Guanabara. Isso é um chamamento que o Inés tem que trazer para si. Vamos resolver isso com a Marinha do Brasil. Você tem que fazer uma resolução que o governador faça a resolução, mas que efetivamente se resolva, porque é uma vergonha para todos nós, para o Parlamento Fluminense também, de Odalto. Porque nós estamos encanando essa questão de frente. Não adianta o Inés dizer que está fazendo um plano, vão estudar, vão... Agora, eu não quero que estude mais nada, eu quero que resolva a questão das embarcações na Baía de Guanabara, pelo menos tira esse lixo que está lá, que é vergonhoso. Então, para isso que se presta essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Porque através da Comissão de Saneamento não tinha o poder para convocar e o senhor vira essa audiência. A gente podia convidar, convocar não. Mas como através da CPI a gente convoca, tanto é que o Almirante da Marinha esteve aqui e teve que responder, teve umas duas chamadas minhas em cima dele, que ele queria se arvorar muito. E aqui ninguém é contra a Marinha do Brasil, mas a Marinha também tem o seu papel. A parte ambiental não é só da Marinha, não, é do Inés de todos os órgãos competentes. Agora, se os órgãos não conversam entre si, pelo que eu estou vendo, é isso, é um quebra-cabeça. Os órgãos não conversam entre si. A Marinha, que é um ente, não conversa com a Inéia, aí fizeram uma coisa, aí faz uma comissão. A comissão se reuniu uma vez em maio. Agora vai se reunir aonde? Em novembro. E aí? Nada acontece? Deputado Lucinha, o sistema é muito pior e muito mais traiçoeiro do que a gente pode imaginar. A responsabilidade ambiental não pode ficar com a Marinha em nenhum caso, porque a Marinha é uma das principais poluidoras da Baía de Guarabara. O Cais da Marinha é licenciado? A atividade militar é licenciada pelo órgão federal. Então é licenciado. Então, teoricamente, o Inéia poderia multar diante do licenciamento do Ibama. É isso que o senhor está me dizendo. Não. A gente não invade a competência quando é um ente licenciado. Só multa quem é licenciou. Então vocês têm que multar o Ibama, porque todo dia a gente passa no Cais da Marinha e tem só embarcação velha vazando óleo. É isso? No caso, seria para instar o Ibama a se manifestar. Porque o licenciamento deles é para isso. Isso já foi feito? Não. Nunca foi. Não pelo Inéia. Vou fazer uma denúncia formal pela comissão de meio ambiente acompanhada dessa colher da CPI, deputado Deodalto. Vamos fazer, Jorge Felipe. Eu tenho dezenas de fotos de vazamento no Cais da Marinha. O Ibama comparecer essa CPI. Eu só queria, antes de encerrar minha fala, dizer, o deputado Serafim, o Val, Felipe, Deodalto. Eu vim para essa CPI, estou estudando, não vim para essa CPI de mão vazia, não. Essas fotografias que eu consegui, foi difícil de conseguir essas fotografias, mas consegui. São todas as embarcações que estão abandonadas. Essa comissão tem um papel importante. Nós vamos fazer a nossa vistoria para ver tudo isso de perto. E quem sabe, junto com o Inéia, o Inéia assuma a responsabilidade com a Marinha de retirar essas embarcações. Porque, infelizmente, o Inéia está preocupado com tantas questões. Mas aí eu vou dar a mão para o matório que o Felipe falou, que para o cara construir empreendimento tem que ter não sei quantas solicitações. Tem que apresentar planta disso, planta daquilo, porque tirou... É uma área de APA, não é área de APA, é uma de preservação ambiental. Aí exige tudo. Vai tirar uma samamba, um brejo é um inferno mesmo. Aí o Inéia está lá para multar, todo mundo está lá. Todo mundo está lá. Agora, quando se trata de uma questão tão grave como essa, que eu não estou trazendo aqui uma questão pequena, nós estamos trazendo aqui uma questão grande, é o desdobramento de uma comissão permanente que transformou-se em uma CPI. Por quê? Devido ao caos. Será que depois do navio que se chocou com a Bahia, o outro que ficou encalhado com 180 toneladas de minério, nós vamos esperar o quê? No Rio de Janeiro, para dar outro desastre ambiental em relação à questão da navegabilidade da Bahia de Guanabara. Vamos esperar o quê? Então, é importante que o Inéia assuma a sua responsabilidade. O Inéia não está assumindo, com todo o respeito que eu tenho a você, não está assumindo nada. Você veio aqui, contou lá uma historinha, apresentou, muito bonito, mas, efetivamente, qual é o cronograma para retirar dessas embarcações? Há quanto tempo nós estamos falando sobre o início dessa CPI? Já estamos prorrogando ela. E, até agora, o cronograma não apareceu por parte do Inéia, o cronograma para retirar dessas embarcações. E as multas, não é? Está certo. Na multa, já foi solicitada cinco vezes as multas. As atas da reunião dessa força-tarefa, nada chega aqui. Então, é uma CPI que precisa, deputado Deodalto, a gente tem que fazer essa vistoria e fazer uma cobrança, nem que tem que ir ao governador. Fazer para ele a pouca vergonha que está dentro do Inéia, que não resolve essa questão dessas embarcações. Porque a imprensa bate, a sociedade bate, os órgãos ambientais batem, o pescador bate, todo mundo bate. E não acontece nada. Será que nós vamos ter um réveillon que os gringos vão estar passando aqui a paciência e vão ver essas embarcações todas abandonadas na nossa baía de Guanabara? É isso que nós queremos ver? Não é isso que eu quero ver, não. Então, vou pedir ao deputado Deodalto, antes de terminarmos essa CPI, vou marcar uma ida lá para falar com o governador, porque está difícil, cara. Com certeza, deputado Lucinha, você já estava no planejamento dessa CPI. Eu quero aqui deliberar mais um ponto para convidar o IBAMA a essa CPI. Como vota a deputada Lucinha, como vota o deputado Jorge Felipe Neto, como vota o deputado Valciaza. Favorável. Vou fazer a última pergunta para o INEA. Quantas vezes já saíram da série de vocês para vistoriar essas embarcações? Eu queria saber, quantificar. Quantas vezes teve saída do INEA para fiscalizar essas embarcações? Não só se estão abandonadas, as outras que também estão fundeadas na baía de Guanabara. Quantas vezes? Posso pegar uma cola aqui? Pode pegar a cola. Eu deixo. Se tu não sabe de cabeça, eu pego a cola. Eu sei. Aí vai chegar o Carnaval, o Natal, que é o Rio de Janeiro cheio de embarcação que vai embargar. Imagina a retirada das embarcações. Se é um basamento de olho, quem é o responsável? Ninguém. O INEA tem que estar presente. Não tem. Ele dá a atualização. Não tem. Não tem não. Fala. Nós fizemos 14 operações do programa de olho no mar e fizemos mais 7 operações do Ágata. Me diz a... Desculpa. Uma, duas específicas, uma delas com a DPMA, para a gente apurar especificamente a posição das embarcações. O resultado dessas vistorias emitiu multa? Ou não? No caso da Ágata foram 17 multas e, no caso da de olho no mar, foram duas multas. E as demais vistorias que foram feitas? Foi muito poucas. Esse primeiro semestre, no caso. Não, um ano. Um ano de operação. Então, só teve 14 vistorias. Mais 7, dá 21, mais 2. Tinha em torno de 20 vistorias que foram feitas. 20. Mas, dessas 20, nenhuma delas gerou a multa efetivamente paga. Só teve a emissão da multa. Ninguém pagou nada. É, porque elas têm uma fase, como a gente viu da outra vez, elas têm uma fase de recurso. São duas fases iniciais previstas pela lei estadual. Então, a gente notifica, multa, recebe... Eu ia solicitar do presidente aqui que solicitasse do INEA essas vistorias, as notificações, as multas, que é para a gente poder, de alguma forma, cobrar do órgão ambiental, que, no caso, é a INEA, porque esse aqui não vai ser um jogo que quebra a cabeça, não. Eu não estou aqui para fazer papel de boa menina, não. Quero resolver. Eu estou aqui para resolver o problema. Então, se foram feitos 20, porque o que me passa é que foram feitos 20 vistorias. 20. Ora, das 20, teve as multas, mas, efetivamente, nenhuma. Porque está aguardando que tem que depender de não sei o quê. Multa. Se eu não pagar minha IPVA, minha IPTU, me leva o meu carro, toma a minha casa. O pessoal não paga nada. Aí não vai pagando. Qual foi a multa que foi paga até hoje? O Tom Conrado pagou alguma coisa, efetivamente, eu não tinha nada. Eu levantei e não pagou nada. Quase 2 milhões de multas e realmente não pagou nada. Nada para os costos do Estado. Vai lá, você não paga a IPVA, a IPTU. O deputado Val fez uma... Uma colocação? Pode, pode falar você. Fez uma ponderação que eu acho que é fundamental a gente colocar aqui que o nobre, o doutor Ricardo, colocou de uma forma sutil, mas que é importante a gente trazer à tona, que é o papel da cidade do Rio de Janeiro nessa atuação. Você vê. Estão jogando para Niterói, que é uma prefeitura bem bacana, econômica, mas não tem o poderio econômico, financeiro que teria a cidade do Rio de Janeiro em ajudar o que é o seu principal cartão postal, que é a atuação justamente, até por delegação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, estar aqui nessa CPI e também fazer as suas explicações. É fundamental a gente colocar a cidade do Rio de Janeiro nesse debate, porque eles também licenciam. Vão licenciar as marinas, vão licenciar, enfim, esse ambiente que pode acabar contribuindo com o abandono, essa falta de fiscalização, essa falta de atuação dos entes na Baía de Guanabara e também na Baía de Septi. Aliás, mais do que a Secretaria de Meio Ambiente, o único órgão que verdadeiramente fiscalizava até início desse ano a Baía de Guanabara, de verdade, não era a Polícia Federal, não era o INEA, não era a Polícia Militar, era a Guarda Municipal do Rio de Janeiro. E o núcleo foi extinto, subitamente, foi extinto. Ele não existe mais de atuação marítima da Guarda Municipal. E, com isso, a gente tem as águas do Rio de Janeiro, hoje, completamente abertas aos crimes ambientais, aos crimes comuns, ao contrabando, ao tráfico de drogas e armas. Então, acho que é fundamental a gente colocar a cidade do Rio de Janeiro nesse debate também, presidente. Bom, Jorge, eu acho que, deputado Jorge Felipe, eu acho que é correto convocar o representante do meio ambiente do município para estar aqui nessa comissão. Mas, eu queria lhe fazer um adendo, porque você não estava na primeira reunião. Niterói fez um convênio, uma parceria com a UF, junto com a INEA. Eles se sentaram, sentou a INEA, a UF, a Prefeitura de Niterói, eles que fizeram o levantamento das embarcações que estavam abandonadas, eles assumiram avocaram para si resolver o problema, já que a maior parte das carcaças de navio tem acostados aonde? Em Niterói. Então, eles fizeram isso. Só que o dever de casa que era para ter sido feito, que era o desdobramento, que era para a retirada dessas embarcações encalhadas, isso não aconteceu. Mas, foi avocado pela Prefeitura de Niterói com a participação do INEA e com a UF, porque foi colocado isso aqui na reunião aqui nessa casa. Vamos chamar a Cidade do Rio ao seu debate também, a sua responsabilidade. Docas fica aonde? Rio de Janeiro. A área de fundeio de Docas fica aonde? Boa parte no Rio de Janeiro, pequena parte em Niterói. O cais da Marinha fica aonde? Niterói. Não, desculpa, o cais não, o Rio de Janeiro. A grande parte das marinas, das maiores marinas e dos atracadores fica aonde? Eu acho que é correto chamar. Então, vamos deliberar também mais esse tópico. Gente, eu só queria que ficasse claro que essa comissão, essa força-tarefa, porque vocês não querem desvoar o foco. Eles têm que cumprir o papel deles. Já fizemos tudo que era para fazer, Deodalto? Já juntamos todas as pontas aqui. A Marinha do Brasil, INEA, DOCAS. Por que não retira as embarcações? Esse é o nosso foco, deputado Lucila. Vamos chegar lá, se Deus quiser. Eu quero fazer aqui, pode ser resposta mesmo por escrito, que a gente está com tempo regimental já ultrapassado. São quatro perguntas. O INEA já possui inventário social e econômico de toda a cadeia produtiva que é prejudicada pelos impactos ambientais existentes nas baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande. Segunda. Em 4 de julho de 2022 e 17 de novembro, a Capitania dos Portos, INEA e Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade reuniram-se em decorrência do acidente do avião São Luís. Qual o resultado dessa reunião e quais providências tomadas? Quais os danos ambientais apurados pelo INEA com o acidente com o navio São Luís e quais providências tomadas? Terceira. Este ano, vários órgãos, como a participação do INEA, realizaram a força-tarefa para retirar as embarcações abandonadas na Baía de Guanabara. A Capitania dos Portos, autoridade portuária presente também, emitiu uma declaração de perdimento ou perda de propriedade etapa necessária para a remoção dessas embarcações. Já respondeu que são cinco embarcações, falta mais um ano com 51 menos 5, 46. 46. 46. A quarta, essa CPI tomou conhecimento que diversas embarcações vêm sendo descomissionadas e desmanteladas no entorno da Baía de Guanabara. Aí pergunta, o INEA tem conhecimento e tem acompanhado essas atividades que devem ser realizadas de forma segura e dentro das normas ambientais? O INEA tem conhecimento de pessoas jurídicas ou físicas responsáveis pelo descomissionamento ou desmantelamento dessas embarcações? O INEA tem conhecimento de quem são os responsáveis pela venda e compra dos materiais oriundos do desmantelamento dessas embarcações? Pode responder por escrito essa comissão. Eu prefiro. Realmente são bem complexos uma resposta oral no momento. A solicita reintegra a pedido de todas as atas da tal comissão da Força-Tarefa que nós não recebemos até hoje, reforçado no pedido da deputada Lucinha para essa comissão e essas atas que foram realizadas nas reuniões de vocês. Deputado Jorge Felipe Neto. Presidente, só vou insistir na questão do meio ambiente municipal que eu acho que pode e deve contribuir com esse debate. Vamos deliberar, então, a convocação. Como vota a deputada Lucinha? Favorável. Como vota o deputado Jorge Felipe Neto? Favorável. Como vota o deputado Balceado? Favorável. Aprovado. Algum de vocês quer falar mais alguma coisa? Eu só queria fazer um adendo. Como a Inéas sentou-se com a Marinha, com a Prefeitura de Niterói e com a UF, esses estudos todos que foram feitos, foram realizados, dizendo que essas embarcações podem ser retiradas, onde estão esses estudos para encaminhar aqui essa comissão? porque foi feito um estudo entre a Universidade, Niterói, e disse que pode ser retirada essas embarcações. Não acordar disso? Que seja encaminhada para essa comissão também esses estudos que foram feitos. Se o estudo foi feito e disse que é viável, se nós tivermos esse documento, nós vamos cobrar das autoridades para que seja retirada. porque a Inéas, no meu entendimento, é um jogo de quebra-cabeça. Se quisesse resolver, qual o seu nome? É Ricardo. Se você tinha resolvido, porque aquelas que davam dinheiro retiraram. Aço e alumínio retiraram. Agora, essas que estão lá, que é de madeira, que está cheio de grá, cheio de óleo, essas estão lá largadas. Como teve esse estudo todo, preparatório, que deu origem ao Inéas e dizem que pode retirar essas embarcações, por que não retira? É vovó, viu a uva. E só tem o estudo da Bahia de Guanabara, não tem o estudo da Bahia de Septiva, que também há dezenas de embarcações ali. Deputado Alucinha, para encerrar. Só mandar um abraço para o nosso presidente, para o Fio, que é um amigo, um parceiro. A gente, de vez em quando, tem que puxar a orelha e é uma porra, cara. Vai elogiar o trabalho do Fio. É para o bem de todos. Para a benção, tem o trabalho de vocês lá, que tem algumas coisas, realmente, como essa CPI, que a gente está querendo retirar essas embarcações, não está funcionando, mas você tem emprestado um grande serviço para o Estado. Parabéns a vocês também. Muito obrigado. Então, nada mais havendo a tratar. Gostaria de agradecer a presença de todos. E está encerrada. Antes de encerrar, você falou na reunião, estava me lembrando aqui o assessor, o assessor é muito bom para isso, que você, na sua fala, você falou que foi convocado o município do Rio de Janeiro e que o Inéia disse que não tinha o que acrescentar ao município do Rio. Foi isso que você falou na sua fala? É, porque as retiradas iniciais iam ser todas em Niterói. Ah, então, por causa do estudo que foi feito pela UF. com vocês tratando. Está certo. Entendeu? Está. Foi o estudo lá de trás deles. Obrigada. Então, nada mais havendo a tratar, gostaria de agradecer a presença de todos. Está encerrada a terceira reunião ordinária. Entendeu? Está. A questão... A questão do que é o 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 que é. Obrigado.